Certo, vamos tentar explicar porque que, na minha opinião, esse vídeo é um vídeo fake tentando demonstrar que esse cão é treinado para proteger a tal Little Sister que eu acho que nem isso é, na minha opinião. Acho que o cachorro, ele é do cara, né? Ele é o verdadeiro líder a ser protegido e não a criança. E vamos ver porquê, ok? Assim, o que acontece? Ele tenta ameaçar, olha como ela contrai o corpo, né? Agora vai dar para ver, olha ali, vamos lá. Vai ameaçar, contrai totalmente o corpo, depois imediatamente coloca as mãos em frente a partes frágeis do corpo protegendo, assim protegendo, fazendo uma barreira em frente ao corpo. Está claro, né? Está bastante claro, né? E esse vídeo, né, que ele é um vídeo curto e que vai repetindo, infelizmente não continua porque se continuasse, daria para ver claramente que o Cane Corso está abandonando o rabo e no final ele vai ali e vai brincar com o dono, com o dono dele, vamos ver assim, olha ali, olha como ele vai ali, primeiro contrai, né? Vai lá, faz a barreira, olha como ele vai brincar ali com o dono no finalzinho do, agora, olha ali, aí, nesse momento, olha, dá um pulinho ali para brincar. Então, na minha modesta opinião, isso é um vídeo fake, fake news, até porque um Cane Corso, quando ele vai defender, quem quer que seja, que ele seja treinado para defender, ele não tem esse tipo de atitude. Por ser um cachorro muito grande, muito pesado, ele não tem muito tempo para pensar, né? Ele tem que definir o mais objetivamente possível. Fake!